A Polícia Militar recebeu uma denúncia via 190 do proprietário de uma propriedade na comunidade Passo da Pedra informando que havia indivíduos fazendo caça e pesca na propriedade particular, diante das informações. A equipe da ROCAM deslocou até o local, onde avistou esses indivíduos, quatro no total, e realizou a abordagem destes, sendo que um deles acabou dispensando uma arma nas proximidades de onde eles foram abordados. E a equipe, ao realizar a varredura no local, identificou um revólver calibre .22, o qual estava com cinco munições intactas e uma delas deflagrada. Então, diante disso, foi feita a identificação dos indivíduos e o rapaz que assumiu a propriedade da arma, que tem 38 anos, ele recebeu a voz de prisão e foi conduzido ao 3º Batalhão para a lavratura do boletim de ocorrência e, posteriormente, será encaminhado para a 5ª SDP.